Aqui vem o Boom Shakalaka! E eu coloco a máscara na hora de ir embora. Mas gostei do comentário, muito bem escrito. Este vídeo aqui é para falar de Yannis. Eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que pode e o que vai acontecer com o Yannis Antetokounmpo daqui para frente, depois dessa eliminação precoce do Milwaukee Bucks. Eu vejo três cenários possíveis, um deles mais provável, outro meio provável e um bem improvável. Então eu vou falar exatamente nessa ordem. Cenário número 1. Yannis assina uma extensão pelo Supermax. Vocês sabem o que é o Supermax? É uma extensão criada pela NBA lá em 2017, na qual o time que tem o jogador pode assiná-lo por mais cinco anos e não quatro, que seria o limite de contrato tradicional. De onde surgiu isso? Surgiu, muito possivelmente, depois que o Kevin Durant saiu do JOKC e foi para o Golden State Warriors se juntando a outras estrelas. A NBA ficou com medo que os times de mercado menor acabassem perdendo seus ídolos, seus jogadores de referência por causa de dinheiro e de mercado também. Então ela criou esse mecanismo que os times conseguem pagar mais, conseguem oferecer cinco anos de contrato e não quatro, conseguem exceder o limite do teto salarial para ficarem com suas estrelas. Então esta é a primeira possibilidade. E eu digo, eu acho que é isso que vai acontecer com o Yannis Antetokounmpo. Existem algumas condições para o time poder assinar o Supermax com os seus jogadores. A primeira é que o time tenha draftado esse jogador ou tenha trocado por ele enquanto ele ainda estava no seu contrato de rookie. E existem alguns feitos que o jogador tem que ter conseguido, como ser MVP, ter sido duas vezes jogador de defesa nos últimos três anos, ter participado de dois times de All-NBA nos últimos anos, enfim. Existem alguns critérios específicos. Muito por causa disso, apenas quatro jogadores atuais da NBA estão sob um contrato de Supermax. O primeiro a assinar foi o Stephen Curry, que o Golden State Warriors, que se enquadrava em todas essas características para o jogador poder assinar o Supermax. O segundo foi o James Harden com o Rockets. O Rockets não draftou ele, mas trocou com o Oklahoma City Thunder enquanto ainda estava no contrato de rookie. O terceiro foi o John Wall, do Washington Wizards, que também está num Supermax. Talvez o maior tiro no pé de todos esses. E o quarto é o Russell Westbrook, que assinou o Supermax com OKC e foi trocado para o Rockets, que está pagando dois Supermax nesse momento para Harden e para Westbrook. Outro que já assinou a extensão do Supermax é o Damian Lillard com o Portland Trailblazers, mas só começa a valer a partir da temporada 2021-2022. Outros jogadores já estiveram aptos a assinar o Supermax. DeMarcus Cousins com o Sacramento Kings, porém ele foi trocado à época para os Pelicans. Anthony Davis estava apto para assinar com o New Orleans Pelicans, porém ele pediu para ser trocado e foi parar no Los Angeles Lakers. E o Campbell Walker com o Charlotte Hornets. Os Hornets não ofereceram o Supermax para ele e acabaram fazendo aquela movimentação toda com o Boston Celtics. Enfim, esse é o cenário que eu acho que vai acontecer com o Yannis do Antero Compo. O Milwaukee Bucks vai poder oferecer aproximadamente 250 milhões por cinco anos de contrato, por essa extensão de cinco anos com o Yannis. Esse valor pode mudar para cima e para baixo, né? Porque ele é calculado a partir do cap space, do cap, e o cap varia de acordo com as receitas da NBA. Não se sabe como vão ser as receitas da NBA nessa temporada depois da parada devido à pandemia. Podem até diminuir, inclusive o cap space pode até diminuir, mas deve ser algo em torno de 240 a 250 milhões. Eu acho que esse vai ser o cenário. Yannis já falou em entrevistas que gosta da cidade de Milwaukee, que quer ser campeão por Milwaukee, e eu acho que ele vai renovar por esse Supermax com o time de Wisconsin. A segunda possibilidade é simplesmente Yannis não assinar a extensão agora e jogar o último ano de contrato pelo Milwaukee Bucks e aí ver o que dá. E aí acabando esse ano de contrato, ele pode decidir o que fazer. Ele pode decidir se renovar até mesmo com o próprio Milwaukee Bucks ou então com algum dos outros times. E aí eu acho que dependeria muito do que aconteceria nesse último ano de contrato. Digamos que o Milwaukee Bucks seja campeão e vá muito bem, possivelmente ele vai querer continuar na franquia. Ou então o time, sei lá, vai até as finais, não precisa nem necessariamente ser campeão. Talvez ele queira dar mais uma chance para o Milwaukee. Ou se o time for muito mal, às vezes ele pensa que a franquia não tem mais futuro e quer trocar de time, quer tentar em outro lugar, assim como outros jogadores fizeram. Ou às vezes a franquia vai muito mal e mesmo assim ele quer continuar na franquia para tentar mais uma vez ser campeão. Ou a franquia pode ir muito bem, ser campeã da NBA e ele querer sair do mesmo jeito, que nem aconteceu com o Kawhi Leonard. Ele tinha um ano em Toronto, o time foi muito bem e foi campeão e mesmo assim ele não quis continuar lá. Enfim, essa é uma segunda possibilidade. Eu acho ela menos provável do que a primeira do Supermax, mas mais provável do que a terceira, que eu vou falar logo mais. Essa é uma possibilidade. Yannis não assinar a exceção, jogar o último ano e depois ele decide o que ele quer fazer da vida. A terceira possibilidade, que para mim nesse momento é a mais improvável, é que Yannis Antenokounmpo peça para ser trocado agora. Essa é a última chance para o Milwaukee Bucks trocá-la, na verdade não é a última. Tem a próxima trade deadline lá em fevereiro, março, sei lá quando vai ser, mas lá os outros times dariam muito pouco por meia temporada de Yannis Antenokounmpo. A última oportunidade real de conseguir alguma coisa boa em troca por Yannis Antenokounmpo para o time do Milwaukee Bucks é agora. Mas eu não consigo nem pensar em como seria essa troca, como seria uma troca pelo atual duas vezes MVP, possivelmente duas vezes MVP da Liga Yannis Antenokounmpo. Eu ouvi alguns rumores de Golden State Warriors, e eu digo para vocês que essa troca não vai acontecer, porque teria que envolver possivelmente o Andrew Wiggins por questões de salário, e eu acredito que o Milwaukee Bucks não vai querer um jogador que recebe que nem um All-Star, mas não é um All-Star. Outra possibilidade que eu vi na internet, outra especulação seria que ele iria para o Miami Heat. Olha, de todos esses que eu vi, é o que talvez eu consiga montar algum cenário de troca. Porém, aquela montagem que anda rolando com o Bama Debaio, com o Yannis e com o Jimmy Butler com a camisa do Miami Heat, podem esquecer, porque se o Miami Heat tiver que trocar pelo Yannis Antenokounmpo, muito possivelmente eles vão ter que dar o Bama Debaio, o Milwaukee Bucks possivelmente pediria um Bama Debaio, um Tyler Hero, o Heat não tem muitos picks para oferecer, enfim, teria que montar um pacote que satisfizesse o Milwaukee Bucks em termos de qualidade de jogadores, e também onde os salários se batessem. Eu consigo imaginar uma troca sendo feita com o Miami Heat, caso o Yannis peça para ser trocado, porém eu acho que é algo que não vai acontecer. Fora que ele estaria dando uma de Kevin Durant, indo para o time que acabou de eliminá-lo. E o outro time que eu vi rumores foi o Toronto Raptors, e aí eu fico imaginando algum pacote, teria que envolver o Pascal Siakam, teria que envolver o Gianno Nobre, teria que envolver algumas piques, enfim. É possível também, mas eu não acho que é algo que vai acontecer. Eu não acho que o Yannis vai pedir para ser trocado, e eu acho que ele vai assinar, vai renovar pelo Supermax com o Milwaukee Bucks. A primeira possibilidade que eu dei, eu acho que é a mais provável. A segunda possibilidade dele não renovar e esperar o fim do contrato, eu acho que é a segunda mais provável. E essa aqui, dele ser trocado agora, eu acho que é a menos provável. Essas são as três possibilidades reais, né? Óbvio que existem possibilidades do tipo, ele ficar um ano sem jogar de birra, ou sei lá, ele se aposentar. Mas eu tratei as três possibilidades mais reais. Então é isso. Eu também acho que ele não vai ser trocado, porque o time que troca a sua grande estrela, a curto prazo, sempre se dá muito mal. Vi deu o próprio Milwaukee Bucks lá em 1975, quando trocaram o Karim Abdul-Jabbar, que pediu para ser trocado, ele queria ser trocado para Los Angeles, onde ele fez a universidade, ou para Nova York, onde ele fez o High School. Acabou sendo trocado para o Lakers, o Milwaukee Bucks recebeu um pacotão de bons jogadores, mas no curto prazo, o time que perde a sua grande estrela sempre acaba se dando mal. A mesma coisa aconteceu com o New Orleans Hornets, na época, com o Chris Paul. Trocou o Chris Paul naquela troca entre três times, pegou também um pacote de jogadores, com o Eric Gordon, o Chris Cayman, o Alpharul Camino. A curto prazo, o time que era um time muito bom, virou um time muito ruim. Então, eu acho que o Milwaukee Bucks não vai querer trocar ele de qualquer forma. Sigo dizendo, Supermax é a primeira opção, não renova o contrato, e depois decide a segunda melhor opção, e por fim ele ser trocado a terceira melhor opção. O time do Milwaukee Bucks é bom, eu acredito que ele vai continuar, nem que seja pelo menos, por mais esse último ano de contrato. Então é isso. Demorei para gravar, vocês talvez não tenham percebido, mas eu tive que interromper umas três vezes, porque passou uma ambulância, depois um cara vendendo o ovo, que estacionou o carro aqui na frente, e ficou tocando propaganda do ovo no alto-falante, mas acho que aqui são 16 minutos, esse vídeo vai virar um vídeo de 10, 12, devido às interrupções. Mas valeu quem assistiu mais uma vez, lembrando, usei máscara, eu estou usando no meu deslocamento até a praça, e de volta até a minha casa, só não estou usando na gravação, para melhorar a qualidade do áudio, e para vocês poderem fazer uma leitura labial, para quem escuta com volume muito baixo, o Bunchakalaka. Valeu galera, grande abraço, até o próximo vídeo, quem não é inscrito no Instagram do Bunchakalaka, tenho postado direto durante os playoffs, Bunchakaland. As minhas lives eu vou voltar a fazer, faz tempo que eu não faço, mas vou voltar a fazer lá na plataforma roxa, Bunchakalive. E nos vemos no próximo vídeo aqui no Bunchakalaka, quem não é inscrito se inscreve aí. Grande abraço. Tchau.